Qual a origem da Penélope Charmosa? E quantas vezes ela venceu a Corrida Maluca? Bom, o fato é que muitas são as curiosidades dessa personagem tão querida da cultura pop, e é por isso que hoje eu vim aqui te trazer alguns fatos, a origem e, claro, muitas curiosidades da Penélope Charmosa. E pra começar, vocês sabiam que o nome original dela era Penélope Pitstop? Pois é, ela recebeu essa alcunha de Charmosa só aqui no Brasil. Além disso, ela é baseada também em um personagem do filme. Lançado em 1965, The Great Race, ou A Corrida do Século, como ficou conhecido no Brasil, foi um filme de comédia que inspirou o desenho Corrida Maluca. O longa apresenta a personagem Maggie Dubois, interpretada por Natalie Woods, uma jornalista que se veste com roupas extravagantes e que acaba participando para investigar o que ocorre durante a competição. Com o sucesso da Corrida Maluca e dos seus personagens principais, a Hanna-Barbera lança The Paris of Penélope Pitstop como um spin-off da Corrida Maluca, assim como aconteceu com Dick Vigarista e Mutley, personagens que já temos vídeos aqui no canal. O desenho estreou na rede de TV CBS em 13 de setembro de 1969. O seriado teve apenas uma temporada, com 17 episódios de meia hora de duração. No Brasil, o desenho estreou em 1971 pela TV Tupi e recebeu o nome de Apuros da Penélope Charmosa, sendo um sucesso e sendo exibido durante os anos em diversos outros canais, como a Rede Manchete e o SBT. Inclusive, nesse spin-off, a gente tem a origem da personagem. Penélope Pitstop era herdeira de uma vasta fortuna e vivia sendo perseguida pelo vilão Tião Gavião. Ela conta com a ajuda da quadrilha da morte para protegê-la, porém, muitas vezes resolvia os problemas sozinha. Os apuros de Penélope Charmosa Mas e vocês? Sabem quantas vezes a Penélope Charmosa venceu a Corrida Maluca? Bom, eu vou contar. Mas antes disso, eu preciso que vocês se inscrevam aqui no canal e deem um likezinho nesse vídeo. A gente tá chegando aos 10 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Dos 34 episódios da Corrida Maluca série original, Penélope Charmosa venceu apenas 4. Porém, seu desempenho não é dos piores. Ela é a quinta maior vencedora, acumulando mais de duas medalhas de prata e cinco de bronze. Quer saber quem é o maior campeão do desenho? Então deixa um comentário aqui com o teu palpite e em breve a gente preparou um vídeo especial sobre o assunto. Outra curiosidade interessante é que no Reboots da Corrida Maluca lançado em 2017, Penélope Charmosa é um par romântico de Peter Perfeito. Os dois já estavam na versão original, só que não tinham essa conexão. Penélope Charmosa ainda inspirou diversos outros personagens na cultura pop, mas você sabia que ela influenciou o famoso programa de marionetes? Thunderbirds foi uma série britânica lançada em 1965, com certeza tu deve lembrar dela. Nela consta a personagem Lady Penélope, totalmente inspirada na versão homônima, possuía cabelos curtos e se vestia geralmente com roupas rosas. O Brasil também não ficou de fora dessa, e o programa Castelo Rá-Tim-Bum também teve a personagem Penélope, e além de se vestir toda de rosa, ela era jornalista, assim como a personagem do filme A Corrida do Século. Mas tu sabia que tu pode ser a Penélope Charmosa e vencer uma corrida maluca? Pois é, tem diversos jogos de videogame, mas uma das adaptações mais elogiada com a personagem é a corrida maluca em formato de jogo de tabuleiro. Isso mesmo, o jogo foi lançado no Brasil pela Galápagos e tem o aval da Warner, sendo uma ótima alternativa de entretenimento para todas as idades. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim! Não se esqueça de deixar aí nos comentários qual personagem tu quer ver aqui, e claro, não se esquece também de dizer qual a lembrança que tu tem dos desenhos da Penélope Charmosa. O foco aqui é a personagem, mais tarde a gente volta com um vídeo só da Corrida Maluca. Um grande abraço, até a próxima e tchau!